Desafiar a si mesmo é estar aberto ao aprendizado. Num mundo conectado, você aprimora seus conhecimentos compartilhando experiências com as pessoas à sua volta. Desafiar-se é se conectar ao que te faz melhor. Vestibular Unicentro para Educação à Distância. Desafie-se nesse mundo compartilhado. Venha para um mundo de conexões. Inscrições no www.unicentro.br de 20 de julho a 10 de agosto. Provas no dia 4 de setembro nos polos UAB e Unicentro Campo Santa Cruz. Unicentro. Pública, gratuita e de qualidade.